E o próximo assunto é? É também, gente. Bom, é bom. Simone e Simaria. A gente não pode deixar de falar de Simone e Simaria. Eu quero todo o programa Simone e Simaria aqui nesse programa. Na verdade, o Ataíde só quer uma oportunidade pra falar mal da Simaria. Exatamente. E falar que a Simone tem que seguir a carreira solo dela. É, gente, porque isso aí já não adianta mais. Adianta? Não sei. Eu acho que não adianta mais. Olha o que aconteceu agora, gente, na vida de Simone e Simaria. A Simone... Você já seguia a Simone? Eu seguia a Simone? A minha mãe segue a Simone. A minha mãe segue a Simone no TikTok. Porque a Simone é muito engraçada. Já a Simaria... Não. Pra não falar outra coisa. E a Simone, gente, no Instagram, ela tinha... A arroba dela era Simone e S. Que fazia alusão a dupla. Sim, entendi. Simaria. Só que aí, de repente, e não mais o que de repente... O que aconteceu? Simone trocou o número de usuário dela. E agora é? Arroba Simone Mendes. E aí, isso chamou muita atenção das pessoas. Porque é como se elas se desvinculassem... Sim, largou a mão. ...da dupla Simone e Simaria. Largou a mão. Largou a mão. E aí ficou todo mundo, meu Deus, pronto. Agora a Simone... Volta a Simone aqui na tela pra gente ver a carinha da Simone rindo de toda a situação. Cadê? Cadê a Simone rindo aí da gente e da Simaria. Olha isso. Simone rindo da gente e da Simaria. E aí todo mundo tá falando que isso é um indício da preparação da Simone pra essa carreira gospel. Solo. Sozinha. É, exatamente. Sem a Simaria. Todo mundo lembra. Começou lá na entrevista que ela deu pro Léo Dias, a Simaria. Que ela falou um monte de coisa. Depois a Simaria foi afastada. E inicialmente ia ser afastada por 10 dias. Fico tá mais de mês já afastada dos palcos. A Simaria tá revoltadíssima com isso, pelo que a gente sabe de bastidores. Porque ela quer voltar. Ela acha que tá bem e tudo mais. Só que isso não aconteceu. E aí, pra saber dessa mudança, a gente procurou assessoria de imprensa da cantora, das cantoras, né? Só que eles não se pronunciaram, assim, sobre essa mudança. Vale lembrar também, Luiza, que a Simaria, ela deixou de seguir a Simone. Você lembra disso? Sim, lembro. E ainda continua dando um monte de unfollow aí. É, parece que ela parou de seguir todo mundo, né? Todo mundo. Ela já tinha parado de seguir GK, Carninhos Maia, Lucas Guimarães, a Rafa Uckmann. Todo mundo, assim. Se revoltou. Falou, não quero mais saber de ninguém. Se revoltou demais. Simaria revoltadíssima aí. E com essa mudança de nome da Simone, a gente não sabe o que vai ser dessa dupla, né? É, pelo visto, talvez não tenha mais dupla, né? Só que olha aí. Olha aí que bagunça que tá isso. Olha a bagunça que tá a Simone e a Simaria. Porque depois da mulher chegar lá e falar, não é mais Simone S, é só Simone aqui. Aí, o que aconteceu? O que aconteceu? Anunciaram um projeto. Juntas. Juntas, Simone e a Simaria. Na verdade, olha, a gente vai botar essa matéria aí. Elas anunciaram um projeto após essa pausa. Só que, assim, obviamente isso já tinha sido gravado. Isso já tinha sido, olha aqui, tá aqui na tela. Deixa eu sair daqui. Elas vão lançar uma nova música, lançaram, na verdade, ontem, uma nova música com a Mari Fernandes, que é essa que tá no meio aqui da tela que vocês estão vendo. E aí, o perfil oficial da dupla, que é a Simone e a Simaria, postou essa foto falando desse novo feat e tal que elas estão fazendo. Só que elas... Só que elas mesmo... Nas contas delas... Nada, nada, nenhuma palavra sobre isso. Nada, nenhuma divulgação. Se eu fosse Mari Fernandes, estaria preocupadíssima agora, porque, obviamente, isso deve ter custado dinheiro e não deve ter sido fácil passar por isso agora. A Mari Fernandes, inclusive, fez o trabalho dela, que foi repostar nas redes sociais, repostou os stories da Amigas, deu o spoiler da canção, só que as duas não. A música chama Eu Quero Recair, e foi programada, saiu ontem, às 21 horas, tanto no Spotify quanto nas outras programações. E hoje saiu o vídeo. E hoje saiu o clipe, é exatamente, da dupla. Alguém... Oi? A música é dela ou delas? A música é dela ou delas? Eu não sei. Dela quem? Ah, menina, eu não sei. Eu acho que a música é participação... Exatamente. A música é participação da Simone e Simaria no DVD. Da Mari Fernandes. Entendi. Mas, assim, quando tem isso, independente de ser uma outra, as pessoas se ajudam, né? Sim, todo mundo divulga, por isso que você faz fit, porque você vai, né, todo mundo vai se ajudando. Porque você ganha uma dupla publicidade ali, né? Exatamente. Ah, você tava rindo de alguma coisa aí. Não, é porque a Elisângela Pereira, que é a nossa patrocinadora oficial, fez um comentário sobre a história de você de tomar no banho, e de repente aconteceu alguma coisa, que ela falou que ia ser muito fo... Ah, ela mandou R$19,99. Meu Deus do céu, Elisângela, agora você pagou o pessoal aqui da produção, ó. R$20,00 aí. Eu tenho... Elisângela Pereira. Eu ia falar que ela escreveu que ia ser muito fofo você de toalha no meio da rua. Menina, não, não ia ser, não. Eu não sei se era eu que ia afugentar as pessoas ou o fogo. Ah, que mentira, gente. O Ataíde, ele tá nutricionista, tá fazendo personal agora, ele tá... Nossa senhora, tá um estouro. Vamos ver, né, esse senhor fica assim. É, qualquer dia eu vou fazer, a gente vai fazer um programa dele. Olha aí, o Padradinho Cena comemorando com a gente aí os R$19,99 da Elisângela, ó. Gente, pizza pra equipe toda. Exatamente, é isso que vai ter... Gente, eu tomei o tempo. Aqui, a Elisângela nos pagando. Elisângela, você sabe quanto que dá? R$20,00 em reais. É muita coisa, menina. Aproximadamente R$5,00, é mais ou menos isso. E aí, muito obrigado aí pela Elisângela, bota a Elisângela de destaque, bota todos os comentários da Elisângela aqui. Eu tô nervosa. Eu não quero mais nenhum comentário, só é da Elisângela. Eu também posso. Eu não tô lendo, sabe? You are amazing, é isso. Eu não sei o que é. You are amazing. You are amazing, Elisângela, é isso. Meu Deus do céu. E aí, gente, também... Quadradinho em cena falou, vale mais que barra de ouro. Vale mais que barra de ouro, gente. Silvio Santos aqui, arrasando. Silvio Santos agora, nossa querida Elisângela. Meu Deus do céu, que chocada. Continua. A gente vai continuar falando aqui da Simária. O que aconteceu? No meio dessa bagunça toda, lança feat, tira nome, ninguém nos palcos, ninguém faz show, não sei o quê, não sei o quê. A Simária surpreendeu todo mundo postando um vídeo. Onde o filho, os filhos da Simone, o Henry, aparece brincando com os filhos da Simária. Sim. E aí a gente vai ver esse vídeo, é bonitinho o vídeo. Cadê? Quem que tá levando a moça? Quem é? Eu. Cadê a minha filha? O Henry é o Roberto, eu sou o Luca e a Gia é a Tchulha. Claro. Ai, que legal, mamãe. É, aí esse você vê o Henry na frente, aí tem o Pavel, que tá atrás do Henry, e a Giovana, né? Que são filhas da Simária. O Pavel e a Giovana filhos da Simária e o Henry filho da Simone. E aí, gente, a gente não sabe, assim, a gente quer saber, as irmãs estão bem, as irmãs não estão bem, as irmãs estão brigadas. O que que tá acontecendo com essa carreira? Muitos sinais confusos aí. Ninguém se pronuncia pra gente saber o que que tá acontecendo, a gente vai ter volta de Simone e Simária. Elas vão voltar, elas vão ajudar a Mari Fernandes, que tá precisando aí de uns streamings. É complicado. É bem complicado essa situação da Simone e Simária. Elisângela, como ela falou aquela história sobre a sua toalha, acho que ela tá um pouco pra trás, porque ela fez um comentário que eu acho que foi sobre a Deolane, que ela falou, ela é muito carismática e ela fala o que pensa, ela não poupa palavras. Exatamente. E agora a gente tem que dar todos... E pode ser a Simária. Pode ser sobre a Simária, será? Pode ser a Simária. Elisângela, onde que você tá na live? Só pra gente saber. Pra gente entender aí o seu comentário. Porque como ela falou da toalha, pode ser que ela esteja um pouco pra trás mesmo. É que eu fiquei preocupada com esse... É o fuso horário. É o fuso horário, exatamente. Vocês já prepararam aí um vídeo do quadradinho em cena? É, que a gente vai terminar com o quadradinho em cena. O quadradinho em cena, você promete que você não derruba a nossa live? Porque não pode dar estrague. A gente vai passar aqui no telão. A gente vai divulgar, né? Exatamente.